Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui comigo tá também. Ia gravar outro vídeo, mas aconteceu umas coisas inesperadas aqui em casa, que eu já vou mostrar pra vocês. Vocês viram que na capa vocês já viram, né? Então eu vou precisar resolver outras coisas hoje. Hoje também tem de pagar as contas, né? Ai, meu Deus do céu, tem de pagar as contas, Senhor Jesus. Então já tem que pagar as contas lá também. Tem que... Nossa! O que é que eu pensei? Não posso deixar de fazer vídeo pra vocês, né? Não posso deixar de aparecer aqui. Mas eu também preciso viver, né, querido? Eu preciso resolver minhas coisas. Ai, hoje eu tô com um assunto. Tô com um problema, tô com as coisas pra resolver. Então vocês vão resolver junto comigo, fubá do céu. Que não é justo, né? Não é justo. Então antes de resolver minhas coisas, fubá, fazer tudo que eu preciso fazer, se inscreva aqui no canal. Vou ficar louco de feliz se você se inscrever, de verdade mesmo. Se inscreva, fubá. Olha, eu não sei mais o que eu faço pra você se inscrever. Sinceramente, não seja coração peludo. Se inscreva. Não vai custar nada, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. O YouTube vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. Vamos que vamos pra lida comigo? Bom, antes de eu tirar a câmera daqui, primeiro eu vou mostrar pra vocês o novo membro aqui de casa. Na verdade, o membro é uma visita. Olha onde que tá o boneco ali, ó. Chega perto e fica... Ai, bonitinho. Gente, esse daqui é o Revoada. O Revoada é do amigo meu. E o meu amigo tá com alguns problemas, né? Tá procurando casa pra morar. E não dava pra ficar com o Revoada. E o lugar com o Revoada tava, a turma tava judiando dele. Daí eu vi lá a situação e conversei com ele. O Revoada veio aqui pra minha casa. Então eu vou cuidar dele até meu amigo conseguir uma casa, né? Até se ajeitar tudo. Daí o Revoada vai voltar pro dono dele. Já veio aqui em casa. Já se arranchou no meu sofá. Coloquei um paninho pra ele lá fora. Pensa se ele quer o paninho, mas nunca nesse Brasil. Ele quer o sofá. Ele é mansinho, gente. É um amorzinho, pessoal. Tem gente que tem medo dos pitbull. Mas esse é um amorzinho. Deixa até beijar ele. Só não vou beijar ele agora pra não atrapalhar o soninho dele. Mas faz hora que tá dormindo aqui. Ele acha que ele tava muito cansado. Veio pra cá com a boquinha machucada. Tá uma machucadinha aqui na boca. E tá muito cansado. Ontem ele dormiu. Hoje ele tá dormindo o dia inteiro. Não tá querendo nem brincar. Tá um pouco triste. Mas eu tô cuidando bem dele, fubá. Então ele vai ficar aqui um tempinho comigo. Até meu amigo se ajeitar na vida lá. E daí o Revoada volta. Né, Revoada? Olha aqui o de açãozinho. Tá dormindo, gente. Não para de dormir. Daí ele tá com os oinho aqui enflamado. Não vou mostrar agora pra vocês porque ele tá dormindo. E tá com os machucadinhos na boca. Tá purguento ainda. Tá aqui com as ripas, né? Que tá magrinho. Então vamos cuidar dele. E depois olha que o dono dele se ajeitar. Daí ele volta com o paizinho dele, né? De ação. Acordou? Acordou já? Ai, que belezinha. Já acordou. Ele é bem carinhosinho, gente. É um amorzinho ele. Olha lá, ó. Abanando o rabo, vocês. Que bonitinho. Revoada. Tá japonêsinho desse zóio. Que bonitinho. Bom, então eu vou lá agora no mercado comprar uma ração pra ele. Porque ele chegou ontem e eu percebi que ele tava com fome. Mas só tinha comida em casa. Daí eu dei a comida pra ele. Daí hoje eu vou lá comprar ração pra trazer, coitadinho. Não tomou nem café da manhã hoje. Só tinha água. Gente, eu dei um pedacinho de pão. Não tinha o que dar pro revoado. Nossa, eu não sei nem comprar ração. Se eu sou sincero pra vocês, a mãe dá ração pra pantera. Eu nem sei que ração que a mãe dá pra pantera. Mas vamos lá, né? Comprar as coisas. Hoje ainda tem que pagar minhas contas. Como eu falei pra vocês, tem as coisas pra fazer. Tem que pagar minha internet, Senhor Jesus. Eu aproveito e levo vocês juntos, né? Vocês gostam de bater uma perna? Eu já percebi. Oh, raça, pra gostar de bater leque, eu sei isso. Vamos que vamos, então. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também. Vou pagar minha internet aqui, meu Deus do céu. Com medo, já tá cortada. Você já venceu, não venceu? Como que tá o nome? Que eu faço? De ele? Não, tá no nome da mãe que o meu é sujo. Mas eu não acredito de ele. Verdade. Tá no nome da mãe porque o meu nome é sujo. Eu tudo não acredito. Dá pra sacar aquela aqui, né? Antes não dava, né? É, agora só recebe em pensão, você vai. Ai, graças a Deus, é uma bênção, meu Deus do céu. É, se eu tenho que ir lá buscar dinheiro, trazer aqui pra vocês, a variza, a gente vai pedir de cá. É crédito ou crédito? É crédito. Aí, meu Deus, aprovou? É melhor de enfiar mesmo que esse negócio de... Às vezes não dá certo. Esse pirulito aqui, vocês tão dando? Deu. Deu pra mim, então. Pode pegar. Obrigado. Já apaguei minha internet, já não vai cortar mais. Vocês viram que o meu nome é sujo mesmo, né? Vocês pensam que não é, mas é. Ganhar um pirulito finíssimo aqui. Esse deve estar acumulado com algum dentista, né? Paga a internet, ganha um pirulito, apodreça o dente e vai no dentista. Olha que poderça. Hum! Sabor de morango. Delícia. Agora é quase meio-dia. Olha o centro da minha cidade, como que é, nesse horário. Esse é o movimento da cidade, numa segunda-feira, que eu tô gravando o vídeo, meio-dia. Quer dizer, quem quer ver o movimento vai assistir um vídeo da Carla Pérez dançando, né, querido? Aqui não tem. Mas eu gosto da minha cidade desse jeito, é justamente por causa disso que eu gosto. Deus o livre. Não gosto daquela genteira passando, não. Quando eu morava em Sorocaba, era só aqueles carros passando, gente gritando, e carros buzinando. Ah! Não nasci pra isso. Antes de comprar ração... Ai, que bonito que eu tô aqui no espelho. Olha lá. Só barriga e mais nada. Antes de comprar ração, eu vou passar ali pra comprar um remédio de purga e carrapato. Coitado, a revoada tá parecendo um pé de japuticaba, que tá preto no carrapato, coitadinho. Mentira, não tá assim não. Mas purga tem, né? Então tem que comprar o remédio de purga pra ele, pra poder cuidar melhor, né? Judiação. Aí cortou meu coração de ver aquele cachorro magro, tudo machucado daquele jeito. Bom dia. Eu queria aquele remédio de... que cai a purga e o carrapato dos cachorros. Comprimido? É. É pra um pitbull. Ai, eu não sei que peso que tem um cachorro. É louco de pesado. Que esse é batata esse remédio, né? Esse é. Esse ele tiver. Olha, cheio do céu. Aqui tá vendo? Esse que é o remédio que dá pro cachorro. Deu, cai purga, cai carrapato, cai tudo. Não fica... Não fica quantos meses? Ai, tem caso de aguentar até seis meses, um ano. Imagina um ano sem purga e sem carrapato. É uma benção na vida da gente. Devia ter um remédio desse pra criança pioienta, né? Eu fui tão pioienta quando eu era criança. Toma o comprimido, cai os pioi. Devia ter esse aí. Eu tinha tanto pioi, menina. Tanto pioi. As crianças eram orientadas pra não sentar perto de mim. Tanto pioi que eu tinha. Contando pra ela aqui que eu tinha pioi quando eu era criança. Se a mãe xingava eu. Se eu que pegasse o pioi da turma, colocasse na minha cabeça. Chegava com pioi, a mãe xingava. Sem não olvidar, minha mãe rapava os cabelos e ela tava com o lencinho. Rapava o seu cabelo? Rapava o seu cabelo na minha escola com o lencinho. Ai, meu Deus do livro. Eu já fui pra escola com o lencinho também. Não, dá uma vergonha. Tchau, gente. Tchau pra vocês. Viram o que é o sofrimento? A mulher contando que já foi pra escola de lencinho. Que a mãe dela rapou a cabeça por causa de ser pioieta. Bom, comprei o comprimido pra cair os pioi em carrapato. Não é um comprimido barato. Mas compensa a Pantera mesmo. A Pantera fica uns oito, nove meses. Não dá nenhum carrapato nela. Daí, pelo menos, pode sentar nos móveis da gente. Pode abraçar a gente, né? E não fica se coçando, né? A dó de ele ficar se coçando. Parece que tá sofrendo, credo. Agora vale comprar ração. Aqui a raçãozera do cachorro aqui. Meu Deus, é tudo caro. Senhor Jesus. Aí eu vou comprar desse daqui. Aí eu vou comprar dessa aqui por quilo que eu acho que sai mais barato que eu comprar dessa aqui pronta. Eu não sei. Gente, eu não sei comprar ração pra cachorro. Pedi pra moça me ajudar aqui. Isso aqui parece que tá saborosa. Só não experimento porque não é vídeo experimentando as coisas. Bom dia. Eu sei que pesa a ração ali. Isso. Você veio um pouquinho pra ele de ração pra mim? Ah, daquela ali do cachorro grande ali. Veio uns 5 quilos pra mim. Não sei quanto cachorro come. Tá bom, depois eu pego mais aqui. Parece aquele cereal da Nescau, né? Que mistura o leite de chocolate. Obrigado, viu? Olha lá. Já tá a ração dele aqui. Vou levar. Gente, eu vou pegar o panetone também. Veja o sol revoado com as minhas coisas. Esse panetone aqui é gostoso. Já tá na época do panetone, gente do céu. Como passa o ano rápido, né? Passa muito rápido demais. Pronto, tá comprada a razãozinha dele aqui. Vamos lá alimentar. Porque às vezes tá até deitado de fome, né, gente do céu? Porque como eu falei pra vocês, dormiu ontem. Dormiu bastante. Eu acordei cedo hoje. Era umas 5 e meia da manhã. 6 horas eu levantei. Fui lá, fiz carinho nele. Ele banou o rabinho. Mas já foi, já entrou dentro de casa. Já deitou de novo lá no sofá. Então tá dormindo demais. Ou tá triste, né, de saudade do dono dele. Mas o dono dele vem mais tarde, dóiadinha nele, de ação. Eu morro de dó de cachorro. Eu não tenho, mas morro de dó. Eles são que nem criança, né? Oi, tudo bem? Que bonitinho. Vem aqui. Trouxe comida pra você. Que belezinha. De ação. Deve estar com saudade do dono dele. Aqui vem. Olha que delícia. Come. Ai, que gostoso. De ação, gente. Olha lá as ripas da costela. Tá mandando o rabinho, tá feliz, ó. Que belezinha. Olha, gente. Eu só tava com fome. Comeu bastante. Agora eu vou colocar água pra ele aqui. Eu sei que esses tachos, vocês que mandaram pra mim, gente. Eu até peço desculpa pra vocês, mas eu não tenho outro lugar pra pôr. E como é um cachorro grande, precisa ter espaço pra abrir a boca, né? Pra poder comer. Pra poder beber a água. Né, Revoada? Vou deixar aqui um pouquinho de ração, a sua aguinha. Olha o zoinho dele de ação. Que jeito que tá. Mas é um amorzinho. Tá magrinho, mas já que engorda. Né? É já que engorda. Olha lá. É louco de carinhozinho, gente. Ele não é bravo. Deixa até beijar. Que belezinha. Deixa beijar. Louco de carinhozinho, ó. Agora tem que terminar pra fazer mais coisas, né? Não posso ficar passando a mão com o cachorro o dia inteiro que não sai serviço. Ele tá acostumando aqui em casa ainda. Eu falei, ó. Já pulou ali de novo. Você gostou do sofá? Gostou? Que belezinha. Gostou do sofá? Ontem já foi dado um banho nele, né? Ele tá... Ele tava fazendo carniça de açãozinho. Mas agora já tá mais cheirosinho. Como eu tenho que fazer uma boa de coisa, não vai dar tempo de almoçar, eu vou pegar aqui um resto de comida que eu comprei. Yakisoba. Tava com vontade, gente. Na minha cidade não tem pra vender. Fui em outra cidade pra comprar yakisoba. Olha lá, ó. O macarrão tem um monte de lula e tem alguns vegetais aqui. Ai, que delícia. Só que não consegui comer tudo. Mas tava morrendo de vontade. Por isso que eu agradeço, seja, de ter esse canal no YouTube aqui. Porque, olha, é duro a gente ter vontade de comprar as coisas no poder, viu? É duro a gente ter vontade de comer as coisas no poder. Graças a vocês, graças ao canal, eu pude comer esse yakisoba aqui, que é cheio de lula. Nossa, a hora que eu vi na foto, fiquei morrendo de vontade. Eu fui lá buscar ontem. Eu falei, ah, a gente gasta tanto dinheiro em bebida, tanto dinheiro em festa. Gasta em comida também, né? Agora eu vou esquentar ali e poder almoçar. Com a revoada, já almoçou, né, revoada? Vou comer com os pauzinhos aqui. Olha lá, ó. Tô pegando aqui já. Porque a gente compra essas comidas japonesas. Se não comer com o pauzinho, parece que não passa a vontade da gente. Nem que sofra. Depois eu pego o garfo e termino. Nem sei se eu tô pegando certo. Mas que tá pegando, o macarrão tá pegando. Gostoso. Olha a lula aqui, ó. Com essa borracha. Mas tá gostoso. Bom apetite pra vocês. Olha lá, querendo, ó. Mas mentira, não quer nada. Ontem eu tentei dar uma lula pra ele não gostou. Passei ali no banco agora, pra pegar um dinheiro pra mãe, né? Que todo começo de mês, assim, o dia de pagar as contas, eu dou um dinheirinho pra mãe. Mas a mãe fica doce, 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 que nem um mel. Então já peguei o dinheirinho dela e vou levá-la lá. Não tô indo de carro hoje porque, como o Revoada tá lá em casa e não tem como prender ele, se eu abrir o portão ele escapa. Mas não custa ir também andando, né? Em cinco minutos eu não vou lá na casa da mãe já. Aproveitei, já passei na farmácia também, né? Que é pra pegar um remédio pra não perder o costume. Peguei um hidratante labial lá, que eu comprei um outro do mais barato. Diz que não presta de comprar do mais barato. Não tá adiantando nada, que agora no frio ressecou tudo na minha boca. Tô com o beiço duro, parecendo o beiço de égua. Dá pra mastigar as coisas com o beiço. Daí eu tive que comprar o hidratante pra passar pra ver se resolve. Enquanto isso, eu tô aqui só na manteiga de cacau, né? Tá brilhando? Não parece que eu comi carne de porco? Já fui lá na mãe. Mãe ficou docinha. Eu falei pra vocês, gente, ó. A mãe fica louca de filhos. Ela pode estar com o problema que for. Apareceu que o dinheiro, o problema cai ralabaço. Que a mãe é derra. Já aproveitei e peguei uma marmitinha pra janta, ó. Tem que levar, né? Pra não ter que cozinhar depois. Hoje vai ser só na base da marmita. Com o tempo de chuva aqui, eu preciso chegar em casa agora. Tenho que editar um vídeo pra vocês ainda. Tá cheio das coisas pra fazer. Ai, vocês nem imaginam. Acabei de chegar aqui. Ai, quem vem me receber? Sentindo o cheiro da pantera. Ai, a pantera também estranhou o cheiro dele. Ó, sentindo o cheiro da pantera. É outro caçorro, é outro caçorro. Que belezinha. Louco de carinhoso, gente. Bom, eu vou ficar com ele um tempinho então. Não sei quanto tempo. Se é uma semana ou duas. Até meu amigo conseguir a casa. Eu vou cuidar dele aqui. Daí eu digo que ele foi embora, eu conto pro seis. Né? Não conforme esse truqueiro da pantera. É outro caçorro, é outro caçorro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham se divertido. Terem gostado de conhecer o Revoada. Fala oi pra eles lá. E eu vou ficar com ele aqui um tempinho. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pro seis. Dê uma fuçada, boba. Assim como quem não quer nada. Fuce, fuce, fuce. Acha algum vídeo aí que vocês gostem. Traga mais gente pro canal. Mostre o vídeo pra alguém que gosta de animais também. E aqui do lado tem vídeo também. Por farta de vídeo, não tem. Não é verdade, Revoada. Por farta de vídeo, não é. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. Obrigado por estar me assistindo, viu? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.